Hoje passou dos limites, cara. Hoje, puta que pariu. Hoje passou de todos os limites. De todos os limites. E aí a gente fala as coisas aqui e a galera acha que, porra, só fala de política. Só fala disso e o caralho, irmão. Entendam, entendam. Tudo, tudo que o futebol está metido. Tudo que se concentra o futebol. Seja em federações, seja em empresários, seja dentro dos clubes. Tudo envolve política. Porra! Vasco hoje não tem representatividade nenhuma. E eu estou tentando ainda entender o seu Pedrinho, né? Estou tentando entender o seu Pedrinho, que apareceu hoje. Apareceu. Mas o seu Pedrinho falou que sempre Vasco tinha um corpo jurídico foda. Extraordinário. Um corpo jurídico foda pra eles, né? Pra eles ganharem as coisas deles. Coisas a favores da chapa na justiça. Porque pro Vasco mesmo... Cadê, Pedrinho? Cadê? Olha o quanto o Vasco foi roubado hoje. E eu quero ver agora se o seu corpo jurídico realmente é foda. Porque não pode, né? Não pode acontecer o que aconteceu hoje nesse jogo. Vasco-Fluminense, irmão. Não pode. Falam tanto dos 30%. Não, o Vasco... Olha, saf é uma coisa, mas o Vasco tem participação lá. 30% e o caralho. Eu quero ver vocês brigarem, lutarem por essa participação. Hoje foi demais, irmão. Hoje passou completamente dos limites. O Vasco tá sendo roubado. Roubado o tempo todo, irmão. O tempo todo. E ninguém faz nada. Pô, também a gente tem um dono que tá lá em Miami, né? Que tem um presidente aqui da Vasco Saf, que é o senhor Lúcio Barbosa. Irmão, quem é Lúcio Barbosa? Quem é Lúcio Barbosa? Foi um cara que antes trabalhava na SEPT. Puta que pariu. Depois a gente vai falar sobre isso. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Mas que representatividade esse cara tem no meio do futebol? Não, zero. Nenhuma. Nenhuma. E o Pedrinho? Foi um grande jogador. Mas tá, e aí? E aí você tem, dentro do Vasco, hoje representando os poderes do Vasco. Presidente do Conselho Deliberativo. João Rich, irmão da Vanessa Rich. Quem é esse cara? Advogado também, advogado. Advogado do Júlio Brandes. Tá, beleza. E o presidente da Assembleia Geral do Clube de Regatas Vasco da Gama? Alain Belaciano. Alain Belaciano. Puta que pariu. Já posou com camisa tricolor aí. Olha aí. Sem representatividade, o Vasco sempre será roubado. Tá circulando uma foto desse juiz com a camisa do Fluminense. Eu não sei que veracidade tem nisso. Mas eu vou colocar aqui porque é notícia. Tá aí, ó. Galera, olha só. A gente precisa analisar todos os lances, né? Pra gente falar com propriedade. Tá, o gol do Verrete. Eu achei falta. Eu achei que o Verrete realmente fez falta. O lance de impedimento. Aí eu já não sei, irmão. Porque o VAR foi muito rápido. Eu, pelo menos, estava assistindo pelo canal Goat. Pelo menos não parecia que ele estava em impedimento. Isso aí, a direção do Vasco tem que pedir pra Ferja as imagens, o caralho, pra gente ver. Mas foi tudo muito rápido. Anularam esse gol muito rápido. O VAR chama ele. Ele vai lá, olha e cancela o gol. Beleza, tudo bem. Com todas as ressalvas. Beleza, cancelou o gol. Agora, era uma falta ali. Um mini escanteio que o Vasco teve. Que o Paia tava... Ficou cinco minutos pra cobrar essa porra. Quando aconteceu o Vucu Vucu, lá dentro da área, que ele deu o cartão para o Verrete. E ele deu o cartão para o Ganso também. E aí começou a confusão. Vucu à frente, a linha da grande área da Barreiro Arias. Foi pro chão agora. O Verrete cartão amarelo pra ele e pro Ganso. O árbitro não tá muito afim de confusão na grande área. Olha lá. Aquele stick puxa tradicional. Segura dali, segura daqui. O Verrete foi pro chão. A arbitragem mandou parar e mostrou um cartão amarelo pra cada um. Verrete naquele sorrisão irônico, né? Obviamente, pro árbitro. O Ganso ali abriu os braços. Aí ele dá um cartão também pro André. E depois ele dá um cartão pro João Vito. Mesmo lance. Agarra, agarra dentro da área. Aquele tromba, tromba. Ele dá cartão pros dois. E uma eternidade pra uma cobrança de falta. Torcedor do Vasco atrás do gol defendido pelo Fábio. Esfrega as mãos porque sabe que a chance pode ser boa. Mais um amarelo pra cada um. Agora pro André e pro João Vito. Minha nossa senhora. Também o Bruno Mota correr, hein? Não tem outro jeito de resolver, não? Agora arrumou um tapinha ali, né? O André vai no corpo do Zé Gabriel, irmão. Igual um doido. Tá, aí começa a confusão. Agora tem mais gente na área. Ih, esse escanteio vai ser cobrado lá na quarta-feira. Fechou o tempo. Por ali, o Thiago Santos tá ali com o árbitro do Mota correr. O Medell se estranha com o Thiago Santos. E os dois são expulsos. Isso aí tem que ser expulso mesmo, irmão. Jogador burro tem que ser expulso. Tá vendo que aconteceu o bagulho lá. Ficou um agredindo o outro. Pegou um, pega o outro no pescoço. Empurra o caralho. O árbitro expulsou os dois. Bolinha de jogadores. Empurra, empurra do Medell com o Thiago Santos. E aí, Gumbus? E o elenco do Fluminense levantou todo e tá reclamando. Aqui com bandeirinha, Cefux. Ah, tem o vermelho agora pro Medell. Subiu. Subiu o cartão vermelho. Porque eu tenho a impressão de que pro Medell e pro Thiago Santos. Mas não deu nenhum cartão para o André. Que o Zé Gabriel não fez nada, irmão. O André foi no corpo dele. Ele não dá cartão para o André. Que seria o segundo amarelo. Ele teria que ser expulso. Não, não deu. Mais um erro aí da arbitragem. Tiago Santos e Medell expulsos. Cartão vermelho para Guery Medell. E cartão vermelho para Thiago Santos. Ele só acha o erro mesmo. Erro, craço, irmão. Craço. O lance que aconteceu toda a confusão foi porque o André foi de encontro, deu uma torada no Zé Gabriel. E o Zé Gabriel cai no chão e ele não dá cartão para o André, que já tinha o amarelo. Então, seguindo os próprios critérios dele, de quatro cartões amarelo aí, ele tinha que expulsar o André. Aí tem uma falta que o Germancano faz pênalti, irmão. Isso aqui não tem como negar. Não tem. A mão não tem que proteger o rosto. Ela protege as partes genitais do jogador. Genitais, não o rosto. Botou a mão ali, ó. Foda-se. É bolada na cara. Botou a mão no rosto. A bola bateu dentro da área. Pênalti, porra. Isso aí a gente vê o tempo todo, irmão. Cara, o cara às vezes está com a mão arriada e a bola só bate na mão dele. Só bateu na mão dele. Dá um pênalti. Por que que nesse lance não deu? E o VAR chamou, tá? O VAR chamou ele. Vem cá, ó. Bateu na mão do cano aí, irmão. Dá teu jeito aí, ó. Bateu na mão do cano. O VAR chamou ele. E ele foi lá e deu escanteio. Escanteio. Não foi pênalti. Puta que pariu. Tudo me leva a crer que esse árbitro era realmente tricolor. E, ó, eu vou te falar. Eu não sei como o Vasco não perdeu esse jogo, irmão. Eu não sei como o Vasco não perdeu esse jogo. Porque estava tudo armado. Você vendo o jogo, você, caralho. O Fluminense vai fazer um gol. E fodeu, irmão. A gente vai perder um jogo desse. Puta que pariu. Pelo menos esses dois lances, pra mim, que era o Fluminense perder mais um jogador, que ele já tinha expulsado o Medel e o Thiago Santos. O Fluminense perderia o André. O André tinha que ser expulso. Porque foi o mesmo critério, irmão. E esse lance do pênalti, porra, o Vasco fazia um a zero. O Vasco ficaria com um jogador a mais. Já teria que expulsar o André. Porque fez uma falta. Que ele deu cartão pra todo mundo. Deu cartão pro Ganso. Deu cartão pro Verrete. Deu cartão para o André. Deu cartão para o João Vitor. E depois ele não deu o cartão, o segundo, amarelo. O André, que pelo critério dele, pelas faltas e os cartões que ele deu, fez a mesma coisa com o Zé Gabriel, que não fez nada. Estava parado. E o André foi lá igual um touro. Derrubou o maluco. Era pra ele ter expulsado. O Thiago Santos e Medel expulsos. Cartão vermelho pra Guery Medel. E cartão vermelho para Thiago Santos. Aí aconteceu toda a confusão. Ele deu vermelho pro Medel. Deu vermelho pro Thiago Santos. E não deu o amarelo. O segundo amarelo, no caso, para o André. Então, assim, muito gafado, muito gafado. A apresentação do Vasco, a apresentação do Fluminense, fica em segundo plano. Puta que pariu, cara. Foi muito roubo. Muito roubo. Descarado o que aconteceu hoje. Foda. Quase uma hora da manhã e a gente tá aqui ainda falando dessa desgraça desse jogo. Galera, fui. Tamo junto. Mas, principal de tudo. Representatividade. E olha bem, isso é só o Carioca chegará ao Brasileiro. Vamos jogar com o time de São Paulo, lá do Rio Grande do Sul, do Paraná. O cara, puta, que pariu de Minas. Se a gente não tem representatividade, se a gente não tem pulso pra exigir nada do nosso local, o que dirá fora dele? Tamo junto. Fui. Depois eu volto. Tamo junto.